Até que enfim a liberação do Arruda para a torcida tricolor, nesse jogo desse sábado contra o Caruaro City às 4h30 pelo Campeonato Pernambucano. Bom, a liberação do Corpo de Bombeiros de 7.200 lugares. É pouco é, o Santa Cruz vai recorrer, vai tentar conseguir aumentar esse número 5 vezes menor do que a real capacidade hoje do protocolo do governo. O Santa tinha condição de 34.700 lugares se houvesse a liberação por parte do Corpo de Bombeiros e do policiamento. Mas o Corpo de Bombeiros liberou apenas 7.200 lugares para o torcedor do Santa voltar a ver o tricolor. Mais de dois anos, acho que a saudade é imensa daquele torcedor apaixonado pelo Santa Cruz. Mas depois de uma luta intensa, o Santa consegue a liberação do estádio José do Rego Maciel. Mas tem alguns detalhes, né? Inclusive nessa sexta-feira, há uma alocação por parte da própria Polícia Militar, já que a liberação partiu do Corpo de Bombeiros. E o Santa, com certeza, vai vender ingressos para o jogo. Detalhe, por que a liberação acontece dessa forma? Porque não tem um número limitado hoje de saída. Então, precisa ter um ajuste. Aquele que eu já fiz o comentário anteriormente aqui, que são as novas regras para a liberação de casos de eventos de grande porte. Santa Cruz, com certeza, é o maior estádio do Nordeste, né? Durante muito tempo, um dos maiores do Brasil. E que mesmo com adequação por parte das novas regras, o Santa Cruz continuou gigante. O estádio do Arruda continuou grande. Mas agora tem os problemas que também são imensos. Então, o Santa precisa se ajustar. Acho que bom que está liberado. E o Santa decide em casa, com a sua torcida. Aliás, o fundamental papel da torcida é apoiar o time e ajudar. O ingresso também vai ajudar o Santa financeiramente a pagar suas contas. Eu tive a informação de que a conta de 400 mil reais que o Santa estava devendo a Neo Energia, né? Que iria cortar a luz do estádio do Arruda, já foi acertada por parte da federação, hein? A federação entrou no circuito para pagar a conta da energia do Santa Cruz. E o detalhe. Agora o Santa vai ter o público presente. Vai ter como arrecadar dinheiro. Não só com a entrada, mas com venda de bebidas, lanches. Enfim, o torcedor chega mais próximo do clube, se associa, ajuda. Então, isso vai fazer uma diferença imensa desse momento que o Santa Cruz precisa ganhar da equipe do Carvalho City, passar para a semifinal, enfrentar o Clube Náutica Paribe e tentar ganhar do Náutica para ir a final do campeonato estadual. E acho que nesse momento, inclusive, que o novo presidente do Santa assume, Antônio Luiz Neto, mudando total moral à comissão técnica, aos jogadores, o Santa vê uma tranquilidade. Eu acho que o Leston Júnior, o grupo do Santa, acho que passa por um momento de tranquilidade. Aquela história. O Santa tirou a geladeira das costas, tirou aquele peso. Então, dá uma tranquilidade. E eu acho que vai ser importante a presença do torcedor tricolor nesse jogo contra o Carvalho City. Que bom que o Arruda está liberado e está de volta a torcida apaixonada do Santa, ao mundão do Arruda. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. É, torcedor do Santa. Então, prepare a camisa. Isso. Para você ao estádio, torcer pelo Santinha. É um momento difícil, a gente sabe. O Santa está mergulhado em uma crise. Mas é gigante. Tem uma torcida imensa e precisa do apoio dessa torcida. E eu acho que vai ser fundamental nesse jogo contra o Carvalho City. Que não é fácil não, hein, galera. É o jogo da vida do Carvalho City. Precisa jogar um clube novo. Chegou ano passado. Subiu para a Série A. Tem um investimento. É um clube de empresário. E vai com tudo para cima do Santo. O Santo precisa do apoio do torcedor. E precisa jogar bem. Para passar para a semifinal do Campeonato Estadual. Esquece aqui o like e o joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Ah, não está inscrito. Por favor. Não custa nada. Você gosta de ver os vídeos? Então, não custa nada clicar aqui. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilhar o vídeo com os amigos. Deixar o seu comentário. Não custa nada. E, além disso, você pode ser membro aqui do nosso canal. Você pode ser membro do torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. Se você tem Android e se você está no computador, é só clicar Seja Membro. E você vai por etapas. Então, vira membro e já participa do sorteio agora, de bolas oficiais e camisas oficiais agora, já no final desse mês de março. Então, participe. Tá bom? Seja membro do nosso canal. Que notícia boa, né? Santa Cruz vivia essa expectativa. Na hora, o Corpo de Bombeiros ia lá, fazia uma série de exigências, ia lá de novo, não conseguia, a vistoria não liberava. Mas, nessa quinta-feira, houve a liberação do Corpo de Bombeiros para a presença de público. E a liberação é de 7.200 lugares no estádio do Arruda, esses gigantes do Arruda. Mas, já é um começo. E, óbvio, tem que ter o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, ter a primeira dose, a segunda dose, dose de reforço. É importante nesse momento. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente passou dois anos aí complicado. Aliás, o torcedor do Santa, há mais de dois anos, que não vê o seu time jogar no estádio do Arruda. E que bom que está de volta aí. A proposta, o Santa Cruz enfrenta a equipe do Caruaro City. Esse jogo vale vaga na semifinal. O Santa já conseguiu um feito, o torcedor que foi, ficar na frente do Salgueiro. E aí, se garantiu na Série D do próximo ano. Isto é, se o Santa não subir, porque eu espero que o Santa suba para a Série C. Mas, se por acaso ele não subir, ele já está com a vaga garantida. Porque a Série D, os campeonatos estaduais, é que dão as vagas para a competição. Então, nesse momento, o Santa Cruz já tem, pelo menos, assegurado um calendário no próximo ano. Vai tentar subir para a Série C, tem tudo. Eu acho que esse grupo de torcedores do Santa que estão ajudando, que vão trazer contratação, que vão pagar folha. Isso ajuda bastante. E todo mundo unido, em prol do Santa, o Santa tende a crescer. Eu vejo grandes empresários aí ajudando a equipe do Santa nesse momento. É importante essa ajuda, porque faz com que o Santa se fortaleça ainda mais. E, com a liberação do Arruda, como eu falei, não só é o torcedor que vai pagar o seu ingresso. Ele vai lá, ele compra um lanche, um refrigerante, um suco, alguma coisa assim e tal. Vai lá, compra uma camisa na lojinha. Vai lá, se associa. Ou está devendo, há tanto tempo sem pagar. Vai lá, paga. E isso entra caixa, entra dinheiro para o clube. E o clube pode pagar o salário dos funcionários, pagar o salário dos jogadores. Arcar com toda essa dívida que está negociada, que é uma dívida imensa do Santa Cruz. Não só do Santa, de todos os clubes brasileiros. Mas aí, já entra receita. Entra receita de parceiros, patrocinadores também. É importante a visibilidade. Acho que o Santa foi um feito importante do Leston Júnior. Aliás, parabéns ao Leston Júnior. O Leston que fez um trabalho realmente consolidado. Porque foi uma avaliação, é uma avaliação que a gente faz no primeiro turno. O Santa Cruz não perdeu para o Sport, nem perdeu para o Náutico. É clássicos. Claro, perdeu para o Retro, mas todo mundo sabe como é que foi, né? O problema não foi só o time do Santa Cruz, o treinador ali. O ambiente estava conturbado. Jogadores querendo receber na hora do jogo. Todo mundo ali no aplicativo se tinha caído dinheiro. Caiu para um, não caiu para outro. E o clima ficou muito tenso. E o Santa tomou de quatro ali da equipe do Retro. Perdeu também da equipe do Salgueiro. Mas o Santa ganhou desse caro arucitão. Então tem condição sim de ganhar. Não vai pensar que é fácil o torcedor. Não vai achar que vai chegar lá e vai ganhar no jogo fácil do caro arucitão. O caro arucitão tem bons jogadores. Tem um time bem formado. Está em dia. Tem um clube de empresários. Um clube jovem. Um clube novo, assim como o Retro também. Então a tendência é o Santa encontrar dificuldades. Os caras vão vender caro o jogo. Se for uma derrota ou partir para cima. Então é decisão, torcedor. Jogo único. A única vantagem do Santa é jogar no Arruda. Se empatar a pênalti, então o Santa precisa jogar bola. E aí o Leiceton Júnior arrumar o que ficou meio... As laterais do Santa não funcionaram tão bem. Eu gostei mais da direita com o Marcos Martins. No lugar do Edson Ratinho. Eu acho que o Dudu Mandai não está apresentando bom futebol. Acho que o Tassiso está jogando bem. O Rafael Furtado entrou muito bem no time. Mas precisa ainda de ritmo de jogo. Ele tem entrado sempre no decorrer das partidas. E mantém-se meio campo com a pegada, com o Eliezer, com o Gilberto. A zaga do Santa precisa arrumar porque jogou com dois jogadores canhotos. O Júnior Serspani ganhou essa condição do time. Então precisa ver. O Alex Alves também. Então são dois canhotos. Às vezes é complicado você jogar com dois zagueiros que jogam a perna esquerda. Às vezes não é muito bom. Mas tem o Edu Guedes aí. O Lucão a galera não gostou. A galera não gostou. Mas vamos ver como é que o Leiceton Júnior vai formar esse time do Santa. Mas é decisão. Neste sábado, quatro e meia da tarde, estádio do Arruda, torcedor comprando o seu ingresso. Só para lembrar, galera, que a oficialização da liberação do Arruda acontece nesta sexta-feira. Mesmo com 7.200 lugares, o Santa vai pedir para aumentar essa capacidade. Não sei se consegue. Vai pedir para aumentar essa capacidade. E aí é uma homologação oficial por parte da Polícia Militar de Pernambuco. Por enquanto a liberação é do Corpo de Bombeiros. E a liberação por parte da Polícia Militar para que o Santa possa receber de volta a sua apaixonada torcida. Essa fantástica torcida tricolor para apoiar o time. E voltar realmente com o pé quente, né, torcida tricolor. Vamos lá, com o pé quente. Esquece o like e o joinha. Se já está inscrito no canal, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Esse é o nosso canal. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz. Fica com Deus. Um grande abraço. Valeu.